Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós temos duas situações aqui que seria legal vocês acompanharem. Uma é de ajuste do site, o cliente fez atualizações de plugins e do WordPress. Atualizou o WordPress e atualizou os plugins e deu conflito com a versão de PHP, deu conflito com as versões do plugin, dos plugins e com a versão que também atualizou a mais recente do WordPress. Então nós temos que ajustar esse cara, que é esse site aqui. Então a gente vai subir o backup e fazer os ajustes para poder ficar ok. E o outro é que um cliente, ele deixou muitos meses a fatura em aberto, acabou sendo deletado do servidor e agora a gente vai subir o backup que tem no servidor. Ainda bem que ele nos avisou com antecedência, tá? Nós temos backups de sete dias, até sete dias no servidor. Bom, vamos ajustar primeiro essa parte aqui desse site. No próprio painel dele aqui, a gente entrou no cpn dele, tá? No próprio painel dele tem o... A gente entra no jetbackup, que é o que a gente utiliza para fazer os backups em todas as contas, tá? Então ele tem sete backups, legal. Tá vendo, ó? Vamos subir o último backup que ele tem aqui. Vamos subir primeiro os arquivos. Como ele, a gente perguntou, eles não fazem atualizações no site, então é um site estático. Então qualquer dia que a gente suba é o mesmo site, tá? Se for uma loja aí já é complicado, é bom se atentar a isso, tá? Fica... Fica esperto quanto ao backup. Se foi feita a alteração no site ou alguma coisa. Então a gente vai subir a public, tá? Selecionar. A gente clica em restore. Ok. Beleza. Aí ele vai fazer aqui. Vamos aguardar. Bom, subiu os arquivos. Agora o banco de dados tem que fazer por dentro do servidor. É a mesma tela. É exatamente essa tela, só que aqui eu consigo ver todas as contas de todas as hospedagens. E o banco de dados a gente só consegue fazer via o servidor. Então é quando o cliente solicita o backup e a gente mesmo sobe aqui pelo servidor, tá? Vou fazer isso daqui. É só para vocês terem ideia como que é a tela. Tá vendo? É basicamente a mesma tela, só que nós temos todas as opções aqui do lado, tá? Então a gente consegue fazer o gerenciamento de todas as contas por dentro do servidor. Então aqui tá subindo, ó. Subiu já, beleza? Bora, vamos aguardar aqui. Na fila. Cui. Ok. Vai subir aqui. Agora nós vamos tentar acessar o site. Ó, continuando no erro. Acredito que seja PHP. O pessoal deve ter mexido na versão do PHP. 7.3, deixa eu ver aqui nos arquivos. File Manager. Aqui já tem um... Tá vendo? Plugins... Ó, tá dando problema neste plugin, tá vendo? LearnPress... LearnPress... Bom... Deixa eu ver aqui... O PHP... Vamos tentar mexer na versão pra ver se a gente consegue chegar no... 7.2... Picar... 7.2... Definir. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Salto. 1.3. Salto. Ok, vamos lá. 7.0, a gente tenta 7.0 e a 5.6, vamos ver se funciona, mas eu acho que não vai resolver não, colocar 5.6, aqui é só eliminar possibilidades, tá pessoal, para dizer que não gosta de eliminar todas as possibilidades, beleza, talvez se houve um erro crítico no site que a versão não é compatível, então vamos voltar para 7.3, como estava antes, e mexer naquele plugin, tá vendo que ele fala aqui, ó, WordPress, eu acho que eu não consigo nem entrar no, deixa eu ver, nossa, quebrou muito, tá, manda pelo, ok, não, vamos ver o que apareceu agora, o que apareceu agora, o que, tá, nossa, começou a escudir, não atingir, tá, o que a gente pode fazer aqui, deixa eu ver, a gente pode voltar a ele, vamos completar esses arquivos de cache aqui, tá, agora a gente vai vir aqui, o, clube, verificar a versão do PHP do WordPress, tá, então ele utiliza 5.4.11, vamos ver, tá, não é o WordPress, tá, não é o WordPress, e ele falou que era um contact form né eu tirei o cache dele né a venda abriu só que nós tiramos a parte do contact e do learn aí a gente vai ter que falar com eles lá bom beleza bom tá abrindo ok deixa eu ver o blog por sobre nós bom teoricamente sobre nós inscreva-se cursos preparação escreva-se vamos ver se vai para o Google Docs ok tá vamos avisar eles que tá funcionando tá certinho aparentemente não afetou nada no site deles tá vendo tá funcionando certinho bonitinho legal beleza perfeito bom esse cara já foi também não a gente vai olhando o log vai olhando vai vendo que tá com problema identificamos que era para os plugins que estavam com problema e tentamos ajustar eles com mudando a versão do PHP não resolveu então aí a gente vai que nem se o que é o de quando a gente renomeia a gente na desabilita ele né no na funcionalidade do wordpress então é como se ele não tivesse mais ação aí para o erro então ótimo ok e agora vamos para o e subiu e o backup da conta e não é nesse beleza e aqui tivesse o meu backup de uma conta aqui tá eu vou mostrar para vocês aqui tá vendo eu selecionei a conta essa conta tava deletada a gente e a gente conseguiu recuperar o backup de um backup dela então a gente já coloca um restor aqui E e por exemplo a parêutica configuração não precisa e a sabe que a gente precisa fazer primeiro a gente precisa ela tá quando você sobe um backup de uma conta por inteiro que não tem não está criada no servidor só o backup dela sobe como suspenso a gente tem que tirar suspensão dela para conseguir subir o backup certinho tá senão vai dar erro aqui vai não vai subir banco de dados não vai subir usuário do banco de dados os arquivos até sobem os arquivos da página principal que é a public mas os outros arquivos eles não sobem então já fizemos as alterações aqui database beleza dns zonas não precisa tá ele já tá tudo apontando para cá tá tá ok são esses caras vamos ver beleza e aí vai começar a fazer aqui tá e aí agora o pessoal foi aqui tá eu tentar acessar esse cara que você tá painel dele para você tá tá ok beleza e a gente vem aqui no SQL o valor confirmar bom banco de dados e usuários aqui então estão ok os arquivos também vamos tentar acessar para ver se também vai dar problema de SSL mesmo, porque como é uma conta nova, a hospedagem acabou de ser criada, ele tá sem o SSL, então ele precisa rodar o SSL pra ele ativar, vamos esperar ele carregar aqui, vamos fechar, vamos rodar o, só confirmar se tá certinho as entradas lá no registro BR, olha aqui se tá apontando corretamente pro nosso servidor, vamos aguardar o AutoCCL aqui pra ver se ele faz a, também tá instaladinho aqui, pra ver se ele faz o, atualização, apareceu aqui, tá vendo, tudo verdinho, vamos, protege, mas tá demorando muito o que a gente faz, a gente entrou aqui nos arquivos do Magento, tá, eles utilizam o Magento como uma loja, então a gente vem na pasta var, cache, vamos deletar esse cache dele aqui, pra, pra limpar tudo, né, isso daqui ele recria depois, beleza, não há problema, cache 1 também, ó, tá limpo, tá limpo, beleza, vamos tentar abrir de novo, pronto, pessoal, tá vendo, abriu, então, tranquilo, aí agora ele vai fazer a, o cache, ele vai começar a trabalhar cada vez que entrar nas páginas aqui, ele vai atualizar, tá, então aí fica mais rápido, tá vendo, essa parte já tá mais rápida, a hora que for entrando nas opções, ele vai carregando o cache, bom, é isso, então a gente já resolveu os dois problemas, rapidinho, o vídeo deu 13, 14 minutos, mas a gente fez aí, o que, uns 20 minutos, 30 minutos, coisas rápidas que a gente consegue, que já tem experiência, então fica mais fácil, a gente ajuda os clientes a terem os serviços no ar, tá, pessoal, é isso, qualquer dúvida, coloquem nos comentários e até o próximo vídeo.